No dia do aniversário de casamento, a mulher trai o próprio marido com o funcionário dele. Mas mal ela sabe que o seu marido iria descobrir, e se tornaria um gênio do mal pra se vingar. O que será que aconteceu? Como que foi a vingança? Você não perde por esperar, porque a motivação da esposa é algo chocante. O começo se passa com uma protagonista encantadora chamada Emma, dirigindo pela noite, porque ela tá indo pra um encontro com um homem que se chama Tom. Emma e Tom estão se encontrando em um quarto de hotel, e eles bebem juntos. Eles conversam, mas Emma tá com a cabeça em outro lugar, e não tá muito atenta à conversa não. Ela vai até o banheiro e diz pro Tom que os dois não podem mais se encontrar. Ele tenta argumentar com a mulher, mas Emma tá certa de sua decisão, e não muda de ideia. Depois do fora que ela deu no homem, Emma se prepara pra ir embora, mas ele praticamente implora pra eles se verem no outro dia. Mas não vai ser possível, porque no dia seguinte seria o aniversário de Emma. No outro dia, Emma vai visitar o marido. Isso pra mim é uma vadiga. É, ela é casada. Mas na noite passada tava quebrando o coração de outro. Ela foi até o trabalho do homem e encontrou a secretária dele, que a presenteou com flores pelo aniversário. Emma não deu muita bola não, e entrou no escritório do seu marido, e viu que ele tava com o arquivo de um caso policial. E o caso em questão envolvia Emma, e o dia em que ela foi brutalmente atacada. O flashback chega, e é mostrado o dia em que Emma ficou naquele estado. Ela ficou machucada por causa de um assalto que tava sofrendo, mas que conseguiu evitar ao lutar contra o bandido. Ela tava lá lendo o arquivo, mas parou quando seu maridão chegou, o galã bonitão conhecido como Mark. Mark é um ótimo advogado e tá lutando pra impedir a liberdade condicional do cara que tinha agredido Emma no assalto. Emma questiona se Mark sente falta de prender pessoas no lugar de soltar elas, mas Mark nega e diz que agora ele era um advogado criminal, principalmente pelo dinheiro. Mark e Emma descem com o elevador e adivinha quem aparece, adivinha só. Joel! Tom. Basicamente, nessa cena é mostrado que Tom se relacionou com Emma, que é a esposa de Mark, que é o chefe de Tom. É, essa foi a maior conquista trabalhista que eu já vi. Tom e Emma dão um show de atuação e fingem que não se conhecem. Mais tarde, Emma e Mark estão jantando em um restaurante muito luxuoso, e Mark presenteia ela com um colar cheio de diamantes. Em troca, Emma deu a ele um par de ingressos pro Super Bowl, mas Mark fez desfeita porque parece que seu time tava em uma fase ruim naquele ano. Os dois olham pro lado do salão e olham o casal em um ótimo momento. O homem do outro casal tava pedindo a sua namorada em casamento, e isso choca a Emma, porque faz lembrar ela do ótimo começo do seu casamento. Mark se levanta e coloca o colar nela, que foi o presente dos seus 11 anos de casados. Eles acabam o jantar e saem, mas a comemoração ainda não acabou. Mark pega uma venda e cobre os olhos de Emma, porque agora a maior surpresa estava prestes a começar. Eles fazem uma viagem de carro até uma casa de interior que eles iam bastante no começo do namoro. O casal chega e entram. Emma anda pela casa e entra em um quarto com várias fotos de seus anos de relacionamentos. Emma vê cada foto e se alegra ao ver cada momento em que os dois viveram. Ela olha e vê um toca-disco, então ela liga, e uma música romântica começa a tocar. Emma agora segue uma trilha de pétalas de flores e de velas que leva ela até o quarto. Ela abre a porta e encontra Mark esperando com taças de champanhe. Ele começa a se desculpar com a sua esposa, porque ele se declara como um marido ruim, e diz pra ela que quer recuperar o casamento deles. Os dois se encantam um pelo outro e o resto é história. Na manhã seguinte, Emma acorda, mas Mark já estava acordado. Ele estava sentado na cama, e quando Emma tenta falar com ele, ela percebe que está algemada com ele. Mark percebe que Emma acordou, então ele se vira, encara ela, saca e aperta o gatilho contra a própria cabeça. Tudo isso em segundos. Mark acabou explodindo os próprios miolos. Emma entra em completo desespero, mas o desespero era em vão, porque a casa era extremamente isolada e sem vizinhança. Emma tenta ligar pra polícia, mas não tem sinal no telefone. Ela até tenta quebrar a corrente com uma bala, mas a única que tinha foi que acabou com Mark. Ela arrasta o corpo dele pro closet e acha o seu vestido de casamento pendurado. Ela acaba tirando o vestido do cabide e vê que tinha um cofre atrás dele. Depois de achar o vestido, ela usa pra arrastar o corpo de Mark, mas a esperta conseguiu cair da escada junto com o defunto. Nesse ponto, a adrenalina já tá corroendo Emma, e ela procura o celular pela casa. Mas ele tava dentro da água do vaso de flor, e completamente pifado. Emma arrasta Mark pra garagem junto com ela, porque agora a ideia era sair com o carro. Mas dá errado, porque o carro não tinha gasolina. É, Emma, não dá nem pra falar que é azar, porque o karma chegou, mas um pouco mais caro do que devia. Quando a mulher liga o carro, uma gravação de Mark começa a ser reproduzida. Ele ironiza, e diz que essa tragédia era porque Emma era ingrata. O homem tinha descoberto o caso de Emma com Tom, e não conseguia perdoar ela e nem deixar ela viver bem. Em completo desespero, ela volta pra casa pra limpar o rosto. Ela tenta mexer no colar que Mark deu, mas não consegue tirar ele. Ela vai até o porão pra tentar procurar alguma forma de comunicação, mas lá também não tinha nada. Ela começa a se revoltar, e diz que Mark era um grande hipócrita, porque ele também foi infiel, tanto que ela já achou batom na camisa dele. Ela tá revoltada, e obviamente exausta por ficar carregando um homem de um lado pro outro. Ela então deita no chão e descansa por um tempo. Depois disso, ela se levanta e volta até a sala de fotos, e no quarto, ela encontra fotos de seu machucado no dia de assalto, assim como a foto do próprio bandido. Na sala, Emma acha outro toca-disco que tá com o bilhete que diz Toque-me. Emma entra no joguinho, e liga o toca-disco. A gravação do disco era o depoimento de Emma no dia do assalto. Um flashback mostra que o bandido machucou Emma pelas costas, e aí foi quando ela conseguiu parar ele, enfiando a chave do carro no olho dele. Ela se abala e perde o controle. Então quebra o toca-disco, e arranca a foto do bandido do alto, e volta pra sala. Na sala, Emma percebe que tinha alguém do lado de fora da casa. Ela abre um pouco a porta, e percebe que era Tom. Tom diz que tinha ido ajudar ela depois de receber vários SMS que diziam que Emma tava encrencada. Ela percebe o que já era óbvio, que as mensagens na verdade eram de Mark, que tinha armado tudo aquilo. Tom revela que o FBI entrou no escritório de Mark e todos os negócios dele estavam indo por água abaixo, e ela diz que esse era o motivo dele ter feito o que fez. Ela continua falando que eles deveriam agir, porque aquilo tudo era um plano dele pra incriminar os dois. Tom concorda. Ele vai pegar o seu celular no carro, mas vê que um grande carro tava vindo na direção da casa. Tom desconfia da caminhonete, e fala pra Emma se trancar, e só abre a porta pra ele. A caminhonete chega e para na frente da casa. Quem sai do carro é o misterioso encanador Jimmy, que diz que veio ajeitar um cano que quebrou. Como assim? Não entendi. Tom diz que vai pagar o valor do serviço, mas pede pra Jimmy ir embora. Jimmy aceita e se anima com a grana. Então quando ele tá pra dar meia volta, um homem agressivo e mal encarado chamado Bob sai do carro e vai na direção dos dois. Bob chega com a delicadeza de um hipopótamo e acerta Tom na barriga várias vezes. Isso acaba derrubando ele. Jimmy e Bob deixam Tom ferido e entram na casa. Jimmy é o irmão piedoso e com compaixão, mas Bob é o irmão maldoso. Os dois homens andam pela casa e acham os rastros da loucura que tinha acontecido ali. Caos. Muito caos. E aproveitando a distração, Emma sai da casa com o corpo de Mark e vai até o galpão, porque ela finalmente tinha tido uma boa ideia, que era arrancar o braço de Mark pra não precisar mais carregar ele. Depois de um tempo, Jimmy e Bob entram no galpão e eles não fazem ideia de que Emma tava escondida bem debaixo deles. Emma olha bem a cara de Bob e ela percebe que era o homem que tentou assaltar ela. Ela escuta a conversa dos irmãos e descobre que Mark contratou os dois e em troca eles teriam acesso ao cofre da casa, porque no cofre tinham diamantes. Mas como Mark não estava mais entre eles, Bob e Jimmy queriam Emma, porque só ela sabia a combinação pro cofre. O tempo passa e eles tentam desvendar o segredo do tal cofre, enquanto Emma continua tramando uma saída. Jimmy fala pra Bob que o cofre precisa de uma senha e de uma impressão digital, então ele vai atrás do corpo de Mark. Nesse momento, Emma tá levando o tanque de combustível pela neve, mas Jimmy sai da casa na hora e por pouco não vê ela, porque ela deitou e afundou na neve. Jimmy procura, mas não encontra Emma. Ela consegue chegar na garagem pra abastecer o carro, mas o barulho chama a atenção de Bob, que vai ver o que tá acontecendo. Emma se dá mal quando se esconde debaixo do carro e vê que Bob furou cada pneu dele, pra garantir que ela não fugisse. Emma sai da garagem de fininho e entra na casa novamente pelo porão. Jimmy arrasta o corpo de Mark enquanto Bob tá desconfiado e tentando achar Emma. Ela entra pelo porão e Bob vai logo atrás, mas Emma acaba ficando presa entre Bob que sobe a escada e Jimmy que tá na porta do porão. Só que Emma é bem esperta, então ela ativa o alarme do carro pela chave e consegue criar uma distração pra fazer Bob e Jimmy voltarem pra garagem. Ela consegue usar esse momento pra ir até Tom, que nesse ponto já tinha encontrado com Mark do outro lado. O irmão Jimmy diz pro seu outro irmão deixar Emma fugir, mas Bob nega e diz que ele quer se vingar de quem colocou ele na cadeia por mais de 10 anos. Então os irmãos voltam pra casa e procuram Emma por toda a parte. Bob entra no sótão enquanto Jimmy fica no andar de baixo. O irmão mais agressivo vai bem sorrateiro, mas Emma já tava escondida e pronta pra aparecer na hora certa. Ela aparece no meio da mobília do sótão e acerta Bob em cheio. Além do homem ser nocauteado, acaba caindo no andar de baixo. E a gente pode falar o que for da Emma, mas a gente precisa admitir que essa foi linda. Emma pega as chaves do carro, mas Jimmy ouviu o barulho e vai correndo até o local e encontra seu irmão caído. Ele se distrai e Emma derruba ele também. Ela prende Jimmy no quarto e arranca a maçaneta. Tudo parecia resolvido, porque Emma tinha apagado os dois e tava com a chave do carro. Então ela sai correndo até ele. O problema é que Bob aparece do nada e tira ela do carro, mas Emma conseguiu pegar o celular e ligar pro 911. 911 ou 911 é o número do sistema que interliga o atendimento entre bombeiros, polícia e a emergência médica dos Estados Unidos. Emma tinha sido descoberta e foi interceptada por Bob com facilidade. Jimmy reaparece e fala pra ele desistir daquela loucura e escapar antes da polícia chegar, mas Bob não dá a mínima pro seu irmão. Ele acerta Emma até ela desmaiar e consegue fazer isso bem tranquilamente. Emma acorda e percebe que tá algemada com Mark de novo. Bob e Jimmy aparecem arrastando o cofre pra perto dela. Emma insiste que não sabe a senha do cofre, mas Bob parte pra cima dela e a ameaça. Jimmy impede o irmão, ou pelo menos tenta. Bob empurra o seu irmão. Então o Jimmy pega a pistola de Mark e aponta pro seu irmão raivoso, porque ele tá cansado dessa agressividade do seu irmão. Emma do nada fala que vai dar a combinação pra eles, mas com a condição de ser solta. Jimmy concorda e solta ela, então Emma dá a senha pra eles. O cofre até abre, mas o problema é que ele tava vazio. Dentro dele tinha uma lâmina, e no gume dela dizia que todos os diamantes do cofre foram usados no colar de Emma. Você lembra do colar que não sai? Pois é. Bob tá pronto pra cortar até conseguir tirar o colar da mulher, mas Jimmy não deixa, e tenta usar um alicate. Bob empurra Jimmy e tenta disparar no irmão, mas ela não tava carregada. Ele vai pra cima de Emma e Jimmy aparece pra parar o irmão. Nessa disputa, Bob acaba enfiando a cabeça de Jimmy em um suporte de roupa na parede, e isso acaba de vez com Jimmy por acidente. Bob fica chocado, então Emma se aproveita do momento e pega uma faca. O homem sobrevivente se prepara pra ir contra ela, e jura que ela não vai passar dessa. Eles se enfrentam, Bob derruba Emma, mas ela revida, dando com um alicate na cara dele. Ela consegue atordoar Bob e tentar fugir, mas enquanto ele tava algemado com Mark, dessa vez ele rola pela escada igual Emma fez no começo de tudo. Emma chega ao carro de Mark, mas Bob tá logo atrás. Ela consegue ligar e sair da garagem com tudo. Ela bate nos outros carros, então resolve dar macharré e acerta Bob em cheio, mas no processo a neve fez o carro perder o controle. Então Emma bate com tudo no galpão. Bob ainda consegue se levantar e volta pra ir atrás de Emma, mas ela não tava mais no carro. Ele se vira e a vê rastejando pelo lago que tava congelado. Ele aproveita e vai até ela pra acabar com tudo, mas Bob conseguiu errar. E é aquele ditado, quem não faz, leva. Então Emma vira o jogo e acerta Bob. Quando o corpo dele cai, o gelo do lago se quebra e Emma, Bob e Mark caem na água. Por incrível que pareça, Bob ainda resiste e enfrenta Emma debaixo d'água, mas ela consegue se livrar dele novamente. Por fim, Emma consegue sair do lago congelado. Ela chega na superfície e se deita no gelo pela exaustão. A cena que encerra tudo é Emma tirando a aliança enquanto as sirenes da polícia finalmente se aproximam. Fiquem com o making of. No outro dia... No outro dia... Jimmy fala pra Bob que o cofre precisa de uma... Jimmy fala pro Bob que o cro... Cror... Eles se enfrentam. Bob derruma... Derruma. Emma consegue sair do lago congelado. Ela chega na superfície e se jeita... Se jeita. Você ainda tá aqui? Aguentou ver dois marmanjos tomando sufoco pra uma mulher exausta e algemada com o corpo? Então é porque você gostou. Separei esses outros resumos pra você, porque eu sei que você vai gostar. Pois é, nostálgico a Megan Fox. Ela não tinha tanta dificuldade com carros desde a trilogia de Transformers. Esse filme serve de lição e mostra pra nunca trair, porque vai que seu par é um marque da vida. Valeu pela força.